E o Márcio no furmão passou reto, Márcio! Passou reto, Márcio! Acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! É toda uma vida dedicada a esse instante de um fêmeo do esporte internacional! Tricampeão mundial e quanto tem pela frente! 31 anos de idade, 33 vitórias, 3 títulos mundiais! Ayrton Senna, 3º World title, ensures that he'll be ranked among the all-time greats! Ayrton Senna, 3º World title! Ayrton Senna, 3º World title! Ayrton Senna, 3º World title! Tchau! Obrigado.